Em municipal de Terezina no ano de 2009, regulamentada por decreto em 2014, define os tipos de veículos que não podem trafegar pelo centro da capital entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Entre eles estão caminhões que fazem carga e descarga de mercadorias nas lojas. Nesta semana o caminhoneiro acabou preso por desacato após ser informado dessa infração. O vídeo gravado por populares mostra a discussão do motorista do caminhão que aparece nas imagens sem camisa. Ele afirma para a polícia militar e agentes da S-Trans que estacionou na rua Paissandu, no centro, às 6h50 da manhã, horário ainda permitido por lei. O caminhão foi apreendido e o motorista preso por desacato à autoridade. O decreto de número 14.493 de outubro de 2014, regulamenta a lei municipal de número 3.887 do ano de 2009 e afirma que o perímetro compreendido pelas avenidas Miguel Rosa, Maranhão e Joaquim Ribeiro fica caracterizado como zona de restrição de circulação, não sendo permitido o trânsito de veículos pesados tipo caminhão, entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite de segunda a sexta e aos sábados entre 6 da manhã e 2 da tarde. O decreto passou a proibir também a circulação de veículos acima de 5 toneladas e com um comprimento total maior de 7 metros. O problema é que o centro de Teresina à noite é praticamente vazio. São poucos os comerciantes que descarregam as mercadorias nos horários permitidos, porque a maioria teme a falta de segurança. Fica muito complicado ter que fazer descarga de mercadoria, carga e descarga a partir das 7 da noite. Fica completamente inviável essa situação. Por quê? Exatamente porque não tem segurança. O próprio município não dá segurança, a polícia militar também não dá segurança. O sindicato dos lojistas espera resolver o impasse com criação de horários que favoreçam os lojistas. Vamos voltar à superintendência para que a gente possa estar aí conversando e vendo a melhor alternativa. Essa situação da questão da carga e descarga, o próprio sindicato de transporte de cargas já tinha conversado com o Naistrans e tinha dado uma trégua, uma trégua exatamente onde eles estavam podendo fazer essa questão de carga e descarga. Então isso que a gente vai tentar verificar e ver a melhor maneira de que a gente possa estar aí trabalhando junto ao município e também ao abastecimento de todas as lojas. Bom, é um impasse aí entre a polícia militar, os lojistas, a S-Trans. Em nota, o comandante da polícia militar do Piauí, o coronel Lindomar Castilho, informou que qualquer necessidade dos empresários com relação à carga e descarga no turno estabelecido pela lei municipal deve ser comunicada através de ofício ao batalhão da área, que é o primeiro, para que haja o reforço das rondas que, segundo ele, seguem sendo realizadas normalmente. Agora nós vamos ouvir a palavra da S-Trans, conversar com a Gorete Santos mais uma vez, saber o que a S-Trans pode fazer diante também desse impasse gerado sobre essa descarga e carga dos transportes no centro da capital. Gorete. Pois é, Nádia. Estou aqui com o diretor de operação e fiscalização da S-Trans, o coronel Jaime Oliveira. A gente repassa para ele, então, esses questionamentos. Os lojistas também falando da questão da dificuldade em função das restrições de horário e algumas empresas reclamando, inclusive, à noite, porque há uma delimitação desses horários, inclusive, para não atrapalhar o trânsito. E muita gente falando da dificuldade à noite em função da segurança. A polícia militar já se posicionou em relação a isso, coronel Jaime. Há alguma possibilidade de mudança ou não? Então, os horários, eles são definidos e não tem o que fazer. Bom dia. Bom dia, eu venho da cidade verde. Na verdade, o decreto-lei municipal de Teresina 14.493, barra 2014, ele proíbe qualquer veículo automotor acima de 7 metros de comprimento ou acima de 7 toneladas adentrar ao perímetro compreendido da Avenida Maranhão, Miguel Rosa e Joaquim Ribeiro. Neste caso, em espécie, antes de ontem, essa carreta, esse motorista de Goiânia, inclusive, já havia, inclusive, chocado o canto da calçeta dele contra um viaduto lá da Ponte Nova. E ao chegar na rotatória da Eletrobras, que diariamente, de 6 às 8, nós desenvolvemos um trabalho lá para acabar com aquele conjeto que existia ali, fechando a rotatória, ele passando por lá, conversou com dois agentes de trânsito e pediu a realização de como fazer para adentrar o centro. E, inclusive, tentar fazer a rotatória. O agente de trânsito disse que não podia, que ele teria que ir mais à frente para fazer o retorno e que, naquele horário, 7h27, ele já não poderia mais adentrar aquele perímetro, já que a lei proíbe de segunda a sexta, nesses horários de 7h às 19h, qualquer caminhão nessas dimensões. E aí ele passou a tecer várias pornofonias contra a pessoa dos dois agentes de trânsito. E foi até à frente e voltou, em seguida, se deslocando na região do centro. Os dois agentes, diante das pornofonias dirigidas contra eles, ele falou pela rede de rádio com a central e a central acionou a viatura que se encontrava no centro, fazendo a escasação, para saber se realmente ele teria ido na direção que ele pretendia. E lá, passando com o filho do Mino Pires, eles encontraram essa carreta já estacionada, a carreta do cidadão lá. E o agente de trânsito, pessoa, ao fazer a abordagem, explicar que ele não poderia fazer aquilo ali, ele passou a dizer também várias pornofonias, com palavras ofensivas contra a pessoa do agente de trânsito, que, por sua vez, através do nosso rede de rádio, acionou a nossa central e acionou a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele desacatou os policiais e os policiais militares deram voz de prisão e conduziram para a central. A empresa, que é de Goiânia, inclusive o Sintetro, que é o Sindicato de Transportes, esteve no local. A Avenida Paissandu, por conta do problema da carreta, ficou de 8 às 10, 10h30 fechada. Quem estava na Maranhão não podia acessar a Paissandu por conta do problema dessa carreta. E aí o certo é que a empresa entrou em contato conosco, nós explicamos a situação para ele, a lavatura do TCO contra a pessoa dele, e a empresa até nos reportou que ele será demitido ao chegar em Goiânia. Essa foi a situação de antes de ontem. Quanto à pergunta, eu diria que a lei, em qualquer capital do Brasil, a entrega de material para os comerciantes é feita através de carga programada, é feita de 19 às 7 horas da manhã. Num caso excepcional que acontece, às vezes terá que ser procurada a Sintrans, a fim de que a Sintrans autorize e faça o acompanhamento. Haja vista que carretas, é comum, inclusive, carretas adentrar esse perímetro e causar transtorno, porque não faz a conversão e cria um transtorno terrível, é preciso a gente ir para lá retirar veículos para poder ele sair do local. Então é por isso que a lei é para ele. Muito obrigada, então, Coronel Jaime Oliveira, que é diretor de operação e fiscalização desse trânsito. A gente sabe bem dessas complicações no trânsito, é que é preciso realmente haver essa programação, Nádia, impossível no horário de pico, por exemplo, caminhões trafegarem no centro da cidade. Por isso tem que haver esse entendimento, Nádia, porque realmente durante o dia não dá para carretas nesse posto estarem circulando. À noite, a reclamação da insegurança dos lojistas, e aí tem que ter o reforço também da polícia militar com as rondas ostensivas. Muito obrigada, Gorete Santos, ao vivo para o Notícia da Manhã.